Agora mesmo, Andressa Suíta dançando agarradinha com Gustavo Lima, e cantando muito, e totalmente apaixonada. Vamos ver tudo? Então já vem de like, se inscrevendo no canal e ativando a sineta das notificações para que o YouTube te recomende as novidades do canal. Bora pro vídeo, bebê! Claro que é apenas uma brincadeira da Andressa Suíta, dançando com o boneco do Gustavo Lima. Isso é para te preparar para a surpresa que vai ter logo mais no showzaço do Gustavo Lima, que vai acontecer daqui a pouco em Primavera do Leste, em Mato Grosso. E aí, gostou da resenha da Andressa Suíta? Então já deixe o seu melhor comentário para o casal mais amado do Brasil e não esqueça de compartilhar esse vídeo em todas as suas redes sociais e grupos de WhatsApp. Até mais, bebê!